Nossa, esses sorvetes de fruta fresca parecem ótimos. Que delícia! Hum, o sorvete da Phoebe tem duas bolas de morango. E o sorvete do Groovy, uma, duas, três, quatro, cinco bolas de frutas diferentes. Que guloso! Cuidado, Groovy! Ai, que pena. Hahaha, Groovy, a culpa não é das ondas. Groovy, esse sorvete é da Phoebe. Ela tem que decidir se quer dividir com você ou não. Muito bem, Phoebe. Temos que dividir com os amigos sempre. Agora, os dois podem saborear um sorvete fresquinho e saudável. E agora, continuem curtindo a praia com os amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uau, que divertido. Vocês formam uma grande equipe. Uf, que calor. Uau, que calor. Vamos nadar? Uau, que calor. Tem ondas demais. É perigoso. Até mesmo de boia. Já sei Sabem o que seria divertido? Fazer uma piscininha na areia É muito fácil Só temos que cavar um buraco e depois encher de água Groovy, transforme-se numa escavadora Isso mesmo Primeiro temos que cavar um buraco, bem fundo E depois... Exato! Encher o buraco de água Se espirrar toda a água pra fora, vai ter que encher a piscina de novo Divirtam-se! Bem-vindos ao concurso de fantasias do Groovy ou Marciano Como jurados, temos a senhorita Phoebe, o senhor fofinho e o senhor Mel Mal podemos esperar para ver as fantasias que tem para nos mostrar Groovy Preparado? Uau, Groovy! Que leão legal! Vamos ver as notas que os jurados vão te dar Hum, temos um três Um cinco E um zero Nossa! Mel pegou pesado, Groovy Vamos para a segunda fantasia da noite Ha, 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 Groovy Acho que misturou os personagens de Toy Story Vamos ver o que os jurados têm a dizer Ha, Groovy Não conseguimos aumentar as notas Terceira e última chance Tem alguma super fantasia em mente? Uau, que incrível! Os jurados adoraram Todos eles Oi, Phoebe Ah, e oi, Groovy Uau, o que vocês vão construir? Uma casa na árvore Nossa, que legal Está ficando ótimo Groovy, você é o melhor Sabe o que seria divertido? Pintá-la de lindas cores Hum Ha, 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 que lindo! A casa já está pronta? Podem mostrar para a gente? Groovy Tcharam! Ho, ho, crianças Nossa casa na árvore Não está em uma árvore Groovy Mas já sei Groovy pode nos ajudar Groovy Transforme-se num guindaste Groovy Perfeito Perfeito! Estamos convidados para a sua super casa na árvore, crianças E qual é a sua super casa na árvore, crianças? E qual é a senha? Groovy Oi, crianças! Nossa, que fantasias legais São perfeitas para patinar no gelo São perfeitas para patinar no gelo Ai, Groovy Você está bem? Crianças O que foi isso? É Aí está Vejam Um amiguinho ficou preso Temos que ajudá-lo Temos que ajudá-lo M collection O que é isso? O que é isso? O que é isso? É Phoebe, você não tem esse poder A não ser que... Groovy, você nos ajuda? Isso pessoal, que ótima equipe! O que foi, crianças? A bola está do outro lado da rua? Não, crianças! Não podem correr tão perto da rua, é muito perigoso Eu sei, Phoebe, temos que pegar a bola Mas é preciso observar as normas de segurança para atravessar a rua Pops, me ajuda a explicar a eles Primeiro, temos que procurar uma faixa de pedestres São as linhas pintadas no chão que traçam o caminho até o outro lado da rua Também podem ser chamadas de zebra por causa das faixas pretas e brancas Segundo, temos que esperar o sinal ficar verde para os pedestres O sinal é uma luz que indica quem tem prioridade para passar Há um para os carros e outro para os pedestres Vocês precisam olhar o bonequinho Vermelho é para parar, verde é para passar Então, enquanto estiver verde, podemos atravessar Terceiro, é preciso olhar os dois lados da rua para ver se não vem carro E por último, esperar que os carros parem completamente Muito bem, prontos para atravessar e pegar a bola? Vamos seguir as normas de segurança no trânsito Primeiro, procurar uma faixa de pedestres Pronto, haha Espera, Groovy, ainda não Segundo, temos que esperar o sinal ficar verde para os pedestres A luz ficou verde Terceiro, olhar para os dois lados para ver se não vem carro E por último, esperar os carros pararem completamente Já podemos atravessar Vamos pegar a bola Missão cumprida Pegamos a bola Vamos voltar para casa e continuar a partida Precisamos atravessar de novo Lembre-se do que aprendemos Puxa vida O sinal quebrou Não podemos atravessar assim Temos que parar os carros O que podemos fazer, crianças? Groovy, pode nos ajudar? Em que Groovy pode se transformar para fazer os carros pararem e nós passarmos? Em uma mamadeira? Em uma placa vermelha de pare? Ou em uma aranha? Muito bem! Groovy tem que se transformar em uma placa vermelha de pare Lembre-se, vermelho significa parar Quando vem a placa vermelha de pare, os carros são obrigados a parar Mas sempre é preciso olhar os dois lados antes e nunca atravessar se tiver carro vindo Muito bem! Vamos continuar o jogo? Crianças, o que Pops disse? Ah, é verdade! Eles deixaram a porta aberta Muito bem, Groovy! Evitar situações perigosas é o melhor conselho de segurança nas ruas Demais! Que belo dia para brincar na praia Não, Groovy! Não pode deixar lixo na praia Mesmo que não seja seu, você deve jogar na lixeira Que horror! A praia está cheia de lixo Não podemos permitir, crianças Temos que fazer alguma coisa Não é, Pops? Nosso planeta está em perigo Porque os seres humanos não param de poluir Não podemos jogar lixo em qualquer lugar Temos que jogar na lixeira Além disso, temos que reciclar Jogando cada garrafa na lixeira certa Garrafas verdes na lixeira verde Garrafas azuis na lixeira azul E as vermelhas na lixeira vermelha Vamos lá, crianças Vamos reciclar todos juntos Em quais lixeiras temos que jogar essas garrafas? Isso mesmo, Phoebe! Muito bem! A garrafa azul vai para a lixeira azul Não, Groovy! A garrafa vermelha não vai para a lixeira azul Qual é a certa, crianças? Exato! É a lixeira vermelha Tive uma ideia para limpar a praia Por que não fazemos uma competição entre a Phoebe e o Groovy Para ver quem recolhe as garrafas mais rápido? Aceitam o desafio? O jogo é muito fácil Tem cinco garrafas em cada campo Phoebe e Groovy têm que recolher e reciclar corretamente Entendido? Preparar Apontar Já! Os dois jogadores pegam a garrafa Phoebe joga a dela corretamente Mas Groovy erra! Oh, não! Você tem que recolher de novo Phoebe está na frente do Groovy Que agora joga a sua garrafa corretamente Phoebe vai pegar a terceira garrafa Enquanto o Groovy vai pegar a segunda Parece que o jogo está decidido Phoebe vai ganhar A não ser que Groovy faça alguma coisa Inacreditável! Groovy se transforma em um polvo e ganha tempo O jogo ainda não está decidido O jogo está muito disputado Ambos os jogadores vão jogar a sua última garrafa E o resultado é... Empate! Na verdade, todos nós ganhamos Porque a praia ficou limpa Obrigado, crianças Uma onda gigante? O que é isso? A onda deixou a praia cheia de garrafas de novo Crianças, temos um problema E dos grandes O mar está cheio de garrafas também O que podemos fazer para recolhê-las? Vocês têm alguma ideia? Já sei Groovy pode nos ajudar No que Groovy deve se transformar para recolher as garrafas? Um lápis Um barco Ou uma bola Isso mesmo Groovy deve se transformar em um barco para recolher as garrafas Vamos lá, crianças Vamos pescar garrafas Uau! A praia ficou linda agora que está limpa Podemos continuar aproveitando este dia maravilhoso Que boa ideia comemorar com suco de fruta fresquinho Mas, crianças O que temos que fazer quando acabar? Exato Reciclar Muito bem Vocês aprenderam a lição Lixo sempre na lixeira Que belo dia para brincar na caixa de areia Haha, Groovy Esse caranguejo ficou lindo Hum, cheirinho bom é esse Certeza que é algo delicioso Cuidado Au Brócolis É isso que está com cheirinho tão bom Não, Groovy Tem que esperar até todos sentarem à mesa Por que não vai procurar a Phoebe? Phoebe, o almoço está pronto Corra, porque Groovy está morrendo de fome Groovy tem que ajudar a Phoebe a sair daí Acho que isso não é o bastante Hum, não sei se essas transformações vão ajudar Espera, isso é de um apá que nós precisamos Dá pra ver que Groovy está com fome Vejam como corre O que foi, Phoebe? Não gosta de brócolis? Brócolis é uma delícia Não é, Groovy? Roovy, esse é o almoço da Phoebe Phoebe, brócolis é muito saudável Não quer experimentar? Sei que vai gostar Pops, me ajude a explicar para ela Por que é importante comer verduras e frutas Comer verduras e frutas como brócolis É muito importante para a nossa saúde Frutas e verduras são nossa principal fonte de nutrientes Que nos deixam fortes e nos fazem crescer sem parar Devemos comer 5 porções de frutas e verduras por dia Groovy come mais de 5 porções de frutas e frutas e frutas como brócolis? Com certeza E vocês, crianças, comem frutas e verduras todo dia? Phoebe, por que não experimenta um pouquinho de brócolis? Vai! Se der uma chance ao brócolis, sei que vai gostar Não é, crianças? Oh, Phoebe, não consegue mais pedalar porque está com fraqueza Claro, como não comeu verduras, agora não tem forças Uau, Groovy, o brócolis te deixou super forte Não se preocupe, Phoebe Podemos consertar depois Mas agora, como vamos voltar para casa? Já sei Groovy pode nos ajudar Groovy, pode nos ajudar? No que o Groovy deve se transformar para levar a Phoebe e o seu triciclo quebrado para casa? Num buquê de flores? Num esfregão? Ou num guincho? Isso mesmo Groovy tem que se transformar em um guincho para voltar para casa Muito bem, crianças! Uau! Com esse super guincho chegaremos rapidinho Olha, Groovy Hoje é seu dia de sorte Tem verduras no jantar também Sinto muito, Phoebe Vai, Phoebe Experimenta Deve estar uma delícia O papai cozinha muito bem Viu? Eu não estava mentindo Verduras são uma delícia Não acredito Ela gostou tanto que também está comendo o prato do Groovy Calma, Groovy Tem mais para você Pode repetir as verduras quantas vezes quiser Vocês comeram muito bem Com todas essas verduras terão energia para brincar sem parar Que belo dia para ir à praia Haha, adorei sua forma de usar a canga, Groovy Que bom que estão usando roupas leves É importante não usar roupas pesadas no verão É a estação mais quente e o sol aquece ainda mais Hum, o isopor está perto demais do mar O que vocês acham, crianças? É um bom lugar para o isopor? Ha, vocês vão jogar frescobol? Que ótima ideia, Groovy Você sabe jogar? Então tá Groovy, você tem que bater com a raquete Exato, com essa aí É a sua vez de começar Isso mesmo, Groovy Está se saindo muito bem Nossa, Phoebe Você está queimando Não passou protetor solar? Phoebe Tem que usar protetor solar sempre É fundamental para não se queimar Você também, Groovy Mesmo que não se queime facilmente Pops, me ajude a explicar para eles O que mais tem que fazer para se proteger do sol No verão, o sol esquenta muito Toda vez que você vai à praia, à piscina ou ao parque Siga estes conselhos para não se queimar Um, use protetor solar várias vezes ao longo do dia Dois, use um boné ou chapéu Três, proteja seus olhos com óculos de sol E quatro, fique na sombra durante as horas mais quentes Por exemplo, debaixo do guarda-sol Vocês entenderam? Muito bem Passem protetor solar no corpo todo Perfeito Agora precisam cobrir suas cabeças Ótimo O que falta? Isso Belos óculos de sol Já podem continuar jogando Groovy, o que houve? Oh, não A onda levou isopor com os lanches dentro Oh, oh O mar está levando isopor cada vez mais longe Eu sei, Groovy No isopor está nosso lanche preferido Frutas fresquinhas de verão Melancia Nectarina Melão Temos que pegar o isopor de volta Hum, o que podemos fazer? Já sei Groovy pode nos ajudar Crianças No que Groovy deve se transformar para recuperar o isopor? Uma câmera? Um pedalinho? Ou uma bola? Muito bem Um pedalinho Vai, Fib Você consegue Está indo muito bem Já falta menos Continue Muito bem Cuidado Uma onda Eba Vocês conseguiram Agora de volta à praia Isso Vocês conseguiram, crianças É hora do lanche É hora do lanche Debaixo do guarda-sol Podem comer seu lanchinho Sem se queimar Fruta fresca é a melhor coisa Para recarregar as energias Não é uma delícia? Está um lindo dia Para aproveitar a nossa horta Groovy Pode levar estas mudas de brócolis para Phoebe? Groovy Se você comer os brócolis Se você comer os brutos de brócolis Eles não vão crescer E nunca teremos brócolis grandes Assim é melhor Phoebe Groovy As crianças e eu queremos ver sua horta Pode nos mostrar? Crianças Esses são os tomateiros Esses tomates são tão deliciosos Podemos comer, por exemplo, na salada Vocês gostam de salada? Mesmo que não pareça Isso é uma plantação de cenouras Sim, sim De cenouras Phoebe Pode arrancar uma para as crianças verem? O que é isso, crianças? Alguém sabe como se chamam essas hortaliças? Isso, abóboras Que nos lembram muito O dia das bruxas Calma, Groovy As abóboras são inofensivas Assim como o resto das hortaliças Que, aliás, são ótimas para a nossa saúde Ufa, crianças Estou derretendo Está muito quente É importante se protegerem do sol Para não terem insolação Ah, não, crianças As hortaliças também sentem calor Obrigado pelo chapéu, Groovy Bonito gesto Mas o que elas realmente Realmente precisam é de água A mangueira está ali Vamos regá-las Crianças 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 Não desperdicem água assim Crianças Crianças Se brincarem assim Vão quebrar a mangueira E já era Obrigado, Pops Crianças Crianças A água é um bem muito precioso E escasso E vocês não podem desperdiçar assim Pops Pops É importante Cuidar da água que nós temos Ou seja Só devemos usá-la para coisas fundamentais Como beber Tomar banho Ou regar a horta Sem desperdício Entenderam? Enquanto brincavam com a água Esqueceram de regar as pobres hortaliças E agora a mangueira está quebrada Como vamos regar esta horta De maneira sustentável? Phoebe, acho que essa água Não vai ser suficiente Precisamos de mais Já sei Groovy pode nos ajudar Crianças Em que Groovy pode se transformar Para salvar as hortaliças? Em um regador? Em uma pasta de dentes? Ou em um pincel? Isso Groovy pode se transformar Em um regador Para salvar as hortaliças Vamos lá? Muito bem, Phoebe Você fechou a torneira A tempo de não desperdiçar água Como nossas hortaliças Estão ficando bonitas com a água Se as plantas pudessem falar Com certeza agradeceriam Um dia de trabalho puro no campo Dá muita sede Mas não se esqueçam Do que vocês aprenderam Temos que compartilhar a água Entre todos nós E nunca desperdiçar Temos que proclaim Música 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 Legenda Adriana Zanotto